Gente, eu tive que gravar isso, olha o que aconteceu com o meu jogo, eu não sei o que diabos eu fiz Olha isso Tá tudo bugado Meu Deus Olha isso Meu Deus Deixa eu ver uma easy Eu vou jogar com uma mão só, meu Deus do céu Meu Deus, olha como tá horrível, o que aconteceu? Meu Deus, eu vou jogar com uma mão Meu Deus do céu Olha isso Caracoles Rapana, que rolou O que eu fiz? O que isso aconteceu? Eu tô jogando com a mão esquerda e tô gravando com a direita, olha como eu sou perpiscais Vocês devem ter feito o contrário, né? Provavelmente Eu tô jogando com a mão só com uma mão e eu tô jogando com a mão esquerda ainda Você vê como eu sou profissional, meu Deus do céu Caramba Será que? Isso é um bug? É muito saber o que foi que eu fiz Troca de... Agora sim Ficou muito certo Então, eu tô jogando com a mão e eu tô jogando com a mão e eu tô jogando com a mão esquerda E eu tô jogando com a mão Eles já Luca E aí tá azul Que tulam com a mão e eu tô jogando com a mão E aí E aí Vamos lá. Vamos lá. Caraca! Eu buguei o meu jogo. Meu Deus. Que horror. Não, obrigado, João. Meu Deus! É, vocês verem que é o jogo. Eu vou tentar consertar. Tchau.